Fala meus amigos, tudo certo com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu vou apresentar para você o novo Honda City. Acabou de sair as imagens oficiais do último lançamento dele, na verdade a plataforma 2020. E hoje a gente vai analisar o aspecto visual e também um pouco das informações que acabaram de sair. Notícias bem fresquinhas. Se você curte esse conteúdo de informação, conteúdo automotivo, esse que acaba de lançar as novidades, já deixa seu like no canal, se inscreve também para receber os próximos vídeos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações no telefone. Bora para o vídeo? Sem enrolação? Vamos embora! Agora eu vou aqui para a tela do computador para analisar junto com vocês. Vamos lá, galera! Bom, o aspecto visual inicial dele já muda muito a questão da grade frontal. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele, vou mostrar para vocês agora, de frente. A grade dele já muda um pouco com essa nova, está aparecendo para vocês também aí na imagem. E ele tem um novo aspecto visual. Não muda tanto, mas tem uma significativa mudança em traços de linha de comprimento do carro, da plataforma da frente, da forma de desenho, de design. Já para a gente vai pular para a parte da imagem interna, não sei se mudou tanto, né galera? Não sei se chega a dar um destaque tão grande. Mas continua sendo bonito, um visual bonito para o que é o Honda City interno. Está bem acabado, bem robusto. Lembrando que essa aqui é uma foto lá de lançamento. Não tem uma foto ainda que a gente possa olhar com outros detalhes. Mais uma foto de frente, que você vê que ele tem umas linhas bem modernas, com esse LED que acompanha a grade principal, que é a grade diamantada, né? A grade de metal ali, metalizada. Então o LED bem que brilha continuando, fica bem legal. Ele parece até um mini acorde. Eu posso tentar mostrar para vocês uma imagem de um acorde. Aqui mais uma foto de frente. Vou passar aqui para uma foto agora mais de lado. E a gente vê a principal novidade que eu acho que o City vai vir. Ele tem uma cara muito imponente, uma cara muito de carro agressivo, de carro grande. E combina muito bem as linhas do carro, o contorno do carro. Vamos reparar comigo. Olha o farol onde está o LED, aquela parte que está brilhando aqui na imagem. Ele segue a linha do carro e vai até o LED da lanterna traseira. Olha que design legal. Bem desenhado o carro. Já na parte traseira a gente tem outra noção. Ele tirou aquele friso da tampa da mala que seguia as lanternas. Ele tirou, acabou isso. Eu acho que deu uma rejuvenescida nessa tampa da mala. Os detalhes da lanterna eu achei lindos demais. Eu achei que ficou muito bonito. É a cara da Honda agora fazer essas lanternas mais com LEDs, mais desenhadas. Ficou bem legal. Aqui é o carro de frente com um farol. Eu acho que aqui no caso é a lanterna e o farol baixo aceso. Ficou bem interessante, né? Essa cor branca dá para a gente destacar o carro. Dá para você ver agora nessa foto. Você consegue ver aquele LED de cima bem desenhado junto à carroceria do carro. Bem interessante, né? O que você acha disso? O que você está achando desse novo modelo Honda City? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você comparei um desse. Se tem um amigo que comparei um desse. Se você tem um antigo e quer trocar por esse. E já já eu vou explicar para você quando chega no Brasil. Aqui são as fotos dele em vermelho. Para a gente ter uma noção também. Olha o LED brilhante. Como é que fica. E aqui estou passando as fotos mais rápido para a gente acelerar. E essa parte traseira ficou muito linda. Na carreira seria vermelha. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Aqui a gente consegue ver mais de lado como seria a questão do painel do carro. Claro que aqui no caso está para o lado direito. Nossa, aqui no Brasil é o lado esquerdo. Mas dá para ter uma ideia de como seria. O que vocês acharam aí? Comenta aí embaixo. E nessa foto a gente consegue analisar como é o aspecto visual do carro. Da parte frontal à traseira. A Honda tem uma Honda, a Toyota. Esses carros japoneses têm o costume de deixar os bancos bem inclinados. Ou os bancos com aspecto mais esportivo. Então eu acho que está bem legal esse aspecto daquilo que a gente está vendo lateral. Claro que a gente não vai usar essa posição e tal. Mas dá para a gente ter uma noção de como ficaria os bancos mais inclinados. E eu acho que ficou bem casual com o carro. Combinou com a carroceria do carro. E agora nós vamos falar sobre a questão da mecânica. Enquanto o Fit, galera, que segundo a revista aqui, Motor 1 da UOL. O Fit estreou no Japão somente a versão híbrida. Sem revelar os motores a combustão. Só que agora o Fit foi diferente, galera. Ele foi apresentado somente com um motor 1.0 de 3 cilindros. Que gera 122 cavalos a 5.500 rpm e 17,6 kgfm de torque. Entre 2.000 e 4.500 rpm. Sempre combinando com o câmbio CVT. Isso é muito importante a gente saber disso. Que simula 7 marchas. São 6 cavalos a mais e 2,3 kgfm de torque a mais do que 1.5 usado no Brasil. Meus amigos, isso no papel faz uma diferença tremenda. Porque ainda tem a vantagem de aparecer uma faixa menor de rotação. A Honda diz que faz até 23 km por litro. Será? Eu acho que não, hein? Comenta aqui embaixo. Segundo os testes feitos lá na Tailândia. Ele deve chegar aqui no Brasil. O lançamento dele global deve ser em 2020. Ele deve ser apresentado no Salão de 2020. Lá aqui no Brasil. No Salão do Automóvel aqui no Brasil. Talvez eu esteja presente e possa trazer para vocês. E mais provável, ele deve aparecer nas lojas em 2021. Já deixa aquele seu like, compartilha para os amigos que podem ter interesse com esse carro. Mostra para os seus amigos que a Honda investiu nesse City. Talvez venha mais modificações. A gente não sabe, né? Até 2021 pode haver algumas mudanças. Face lift. Mas eu achei muito bonito. Eu achei que o carro ficou bem apresentável. Linhas modernas. Bem parecido com o que a Honda vem implementando hoje. Um visual mais futurista, mas com as linhas bem combinadas. O que vocês acharam desse carro? Comenta aqui embaixo. Você compraria um Honda City desse quando chegar? Você trocaria o seu antigo por esse novo? Comenta aqui que eu quero ler a opinião de vocês. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Like, se inscreve no canal. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. E continue com os vídeos aqui no canal. É só você ver essa playlist que está aparecendo aqui ao lado. Beleza, meus amigos? Muito obrigado. O vídeo de última hora é assim. Valeu? Grande abraço. Fui! Tchau, 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 tchau.